Previsões para One Piece 916, capítulo que chegará sexta-feira, vamos ver? Se vocês estão on fire, eu acredito que sim! Olha só galera, foram duas previsões lá do QG e o Twitter deu show, viu? Temos aqui em seis previsões lá do Twitter. Então eu queria muito agradecer a vocês que me seguem nas redes sociais e estão aproveitando a oportunidade de mandar suas previsões e teorias para os próximos capítulos de One Piece, beleza? E vamos embora? Produção, roda e lá a vinheta. Olha lá, hein? Por isso que é importante me seguir nas redes sociais. Aproveita o All Blue no Twitter e no Instagram, rapaz. Moça, me sigam lá. Renan Meida manda as primeiras, ó. Em primeiro momento, alguns reconhecerão o Kiku como um espadachim de respeito, enquanto o grupo do Urashima, revoltados, tentam atacá-la. Zoro deixa a vergonha de lado e ajuda Kiku contra os lutadores. Após a batalha, Rufi e os outros continuam à procura de Otamar e vão derrotando outros Gifters. No caminho, o LoL aparece dando sermão no Rufi. Tarde demais. Holden e Speed começam o ataque. Em outra parte da ilha, Chopper escuta sobre um creme que cura diversas feridas e fica curioso. O resto do bando se reúne. Gostei que tu pensou um pouco fora da caixa, Renan, falando dessa parte do Chopper. Bem curioso aí. E tu já colocou o Holden e o Speed chegando. Olha, eu acho que poderiam chegar aí, de repente, o Hawkins e o Speed. Porque o Holden, ele tá ocupado torturando a Otamar. Eu acho que, para envolver o Holden na história, o Rufi e o Zoro e a Okiku precisam chegar até ele. Não ele que vai chegar até esse grupo. Beleza? Mas o Speed, até pelo seu nome, beleza? Que é através de um jogo de baralho, mas Speed, velocidade e tal, de uma maneira mais gráfica, me faz ver um personagem muito rápido. Então ele pode chegar com o Hawkins. Se o Hawkins estiver aí no Distrito Bakura também, né? Vai que ele agora tá puxando cartas a partir dessa vinda do Rufi aí pra ilha, dessa vinda dos Mugiwaras e começa a prever aí o futuro do Kaido, do Rufi e tal. Então o Hawkins, ele pode estar se articulando de uma outra maneira. Tá bom? E acredito que o LOL pode aparecer sim. Ele já não apareceu no capítulo passado, né? Quando o 914 tinha deixado aí, né? A chance. Então no 916 o LOL deve aparecer de algum jeito. A ex-Pacheco! Urashima vai ficar puto com a Okiku por ter cortado o seu coque. Porém, o Rufi vai interferir quando ele começar a bater nela. Enquanto isso, Zoro vai se encarregar dos Minions que estão por ali. Entre mentes, Holden conseguiu quebrar a Otamai e descobriu como funciona o poder dela. Contudo, o grupo de Rufi se prepara para ir até ela. O capítulo vai terminar com a chegada de LOL e seu bando. Onde? Onde o Rufi está, né? Olha, gostei, né? O Zoro derrotando Minions aí. Mas esses Minions, tu fala Minions mesmo? Pleasures ou Gifters? E louco, né? O Urashima querer bater na Okiku. Não me é estranho isso. Porque o Urashima se diz apaixonado por ela e vai bater nela. Claro, você vê que ele é um cara que tem pensamentos abusivos para com a Okiku. E o Mouse Man ainda fica botando gasolina na fogueira, né? Faz isso mesmo. Mata a família dela. Mata os amigos dela. E faz com que ela não tenha mais ninguém pra contar. Só contigo. Veja o quão é abusivo isso. E o cara bater nela não seria estranho, né? Então seria legal o Rufi impedir. Agora as previsões do Twitter. A galera deu show, hein? Salomão de Souza. Holden aparece e Rufi fica encantado com o Leão e tentará arrancar pra ele. Muito bom, velho. O Leão acaba comendo o dango da Otamara e acaba gostando dela. Olha, será que vai entrar em conflito e o Holden não vai poder agir? Porque a Otamara domesticou aquele bicho do Smile, né? O Leão, no caso. Jimby aparece como timoneiro do navio da Big Man pra levar eles até o ano. Imagina, ele é acorrentado, só tendo liberdade de girar o timão, né? Katakuri vê Jack no fundo do oceano e manda a Jimby pegar ele. Que visão de Tandera é essa, meu filho? Pera aí. Tipo, só se o Jack, ele fosse fazer alguma coisa e aí o Katakuri prevesse um futuro diferente do normal. Estamos velejando, vem um ataque do Jack. Mas o Jack não pode atacar porque ele tá no fundo do oceano. Então, tem esse paradoxo aí. Certo? Mas seria legal. Gostei desse contato do Katakuri com o Jack. João Oliveira! Holden percebe a confusão e dirige-se para o local onde Okiku está e mostra ao Zoro com quantos paus se faz uma canoa. O Holden se impondo pra cima do Zoro. Olha, galera, seria curioso. Tipo, por mais que ele seja um gifter, ele não é apenas um gifter. Ele é um astro principal. Eu já queria ver os astros principais. É o bando de Yonkou, galera. Eu quero ver eles se impondo. É o Zoro, é o Rufi, mas eu quero ver eles passando por dificuldades. Speed é chamado também. Rola um embate dos dois com a Okiku. Eita, véi. Holden e Speed contra a Okiku com o Zoro já derrotado? Como é que ela vai aguentar? Urashima é nocauteado por Rufi. Boa! Será que vai começar a articulação entre o LOL e o Hawkins, os mais diplomatas aí, por assim dizer, né? E tentarem uma aliança? Uma aliança maior, né? Porque o LOL já é aliado do Rufi. O capítulo começa com o Holden e seu subordinado chegando onde estão o Rufi e os demais. Eu ainda acredito que é o Rufi que vai precisar encontrar o Holden. Não o Holden vim até eles. Holden quer prendê-los, mas Rufi e o Zoro e o Kiku vão pra cima. Holden decide usar a Otamar de chantagem pra que eles se rendam. Foca pra algum outro astro principal recebendo notícias da situação do Holden. Talvez o Speed? Volta um embate e as coisas se complicam pro Rufi. Porém, LOL aparece no fim do capítulo como um gancho. É nóis, Capitão. Rumo aos 200k. Olha, já teve um gancho do 914 pro 915 com o LOL. Eu acho que usar o LOL de gancho pro 917 seria meio que repetição aí do Oda, né? Mas que louco, né? Que tu tá imaginando que o Holden vai tá conseguindo aí conter o Kiku, Rufi e Zoro. É, o Hawkins já deu um chega pra lá nesse grupo, né? Sem a Okiku. Mas o poder dos astros principais não é brincadeira. Hoshi manda aqui, ó. O capítulo começa com o Rufi e companhia ouvindo o grito de Otamar. Rufi em fúria ativa o guia Second e pula na direção de onde Otamar está. LOL aparece e vê Zoro sozinho e sua frio perguntando onde estaria Rufi. Zoro aponta na direção de onde Rufi foi. O capítulo acaba com o Rufi encarando Holden. Gostei desse gancho. Tipo, até imagino a cena, né? Um requadro maior na página e mostrando tipo o chinelo de Rufi, né? Se ajeitando lá no chão com o kimono esvoaçando e o Holden ali na frente dele, né? Perguntando quem é esse aí. Ó, Monkey de Nendi. O capítulo começa mostrando o Okiku começando a lutar contra o Urashima. Alguns gifters tentam atacar o Okiku por trás, mas são impedidos por Zoro. O capítulo acaba com a chegada de Speed, o que eu acredito que seja a segunda atração principal mais forte, apenas atrás do Dias Drake. Pô, que massa esse detalhe que tu soltou aqui do que tu acredita pro Speed. Pois é, pode ser, né? Vamos ver os parâmetros de força aí entre os astros principais. É bem louco que a gente vai descobrindo essa nomenclatura nova na estrutura do bando do Kaido ao chegar na ida de Wano, né? E Matheus manda aqui as últimas previsões. Urashima parte com fúria até o Okiku. Porém, Rufy aparece e manda o Urashima pra longe com apenas um soco. Os admiradores de Urashima partem pra cima de Rufy, mas Zoro corta todos com sua velocidade. Um samurai que não foi atingido tenta cortar o Okiku por trás e LOL a salva. Mas mais uma vez, né? É LOL de gancho. Mas eu gostei de LOL salvando a Okiku. E também curti aqui, né? Que vocês estão falando, né? A maioria tá querendo que o Urufy apague o Urashima. O Urashima já ficou meio temente do Zoro, né? Não, aquela aura daquele cara. E agora, né? Seria legal o Urufy mandar o Urashima voando. De repente, um Gear 3rd. Que o Urufy nunca mais usou, né? Mandar um Gear 3rd lá pra o Urashima. Como se fosse aquela mãozada de lutador de sumô. Então, massa, né? Tipo, a estrutura das previsões faz com que pensamos na aliança do Hawkins e do LOL se estabelecendo. Ou seja, o LOL vindo pro nosso lado, né? O lado dos Mubiwaras, consequentemente. E que o Holden, ele vai ficar mais na dele. Enquanto o Speed é que pode chegar aí com alguns Gifters. E vemos mais, né? Homens bicho. Vimos aí o Gazelman, o Batman e o Mouseman. Então, acredito que outros vão aparecer. O capítulo passado foi bem pra desenvolver o Urashima. Então, eu acho que ele ainda pode ter um ponto de virada. Mas eu tô encarando o Urashima como um vilão. Porque ele é um personagem bastante complicado, galera. E acredito, sim, que o Urufy e o Zoro vão poder se impor. O Urufy já chegou apagando gente com o Haki do Rei. Mas eu quero ver a Astro Principal dando dificuldade aí. Claro, quando o Urufy chegou em Whole Cake, a dificuldade que ele passa é contra um Comandante Doce. Ou seja, essa mesma dificuldade era pra ser sentida, no mínimo, por uma calamidade. Mas, como é o bando do Kaido, coisa de criatura mais forte e viva, seria legal ver os Astros Principais se impondo pra cima do Urufy. Pra você ficar, pô, imagina quando ele for enfrentar uma calamidade. Imagina quando ele for enfrentar o Kaido. É isso, meus queridos. Muito obrigado pelas previsões. E se liguem no Twitter, sexta-feira, que vai chegar mais postas de previsões pro 917. Beleza? É isso? Pá, 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 check it out. Até a próxima. Aê, meus queridos. Nesse vídeo aqui embaixo, ó. Tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG. Aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada. Até a próxima.